Boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Cátia, da Rede São Paulo. Eu resolvi gravar essa parte de aula para ajudar vocês a abordarem de dois conceitos importantes que nós estudamos nas aulas de matemática. Então, esses dois conceitos estão relacionados a fenômenos periódicos, então, fenômenos naturais. Nesse caso, seria a amplitude e o períodos, onde nós vamos analisar gráficos de senoides, senoides e quais são os pontos importantes que nós não podemos esquecer. Período e a amplitude desse gráfico. O períodos, ele sempre vai representar a nossa distância horizontal entre dois picos da minha onda. Então, quando ele usa a palavra horizontal, ele está querendo que eu olhe para o meu eixo X. Então, é a minha reguinha do eixo X que vai me direcionar a esse tamanho dessa onda. Então, o período é a distância horizontal entre dois picos. Então, se eu for aqui, eu vou analisar o nosso gráfico. O que eu vou ter? Se eu pegar esse pico até esse pico aqui. Quando eu vou lá na minha reguinha horizontal, que é do meu eixo X, o que eu vou ter de tamanho? O número 1. Então, esse pico, ele está saindo do ponto 1. E esse pico, em que ponto ele está cheio de cor? No ponto 5. E é isso que eu vou analisar. Do ponto 1 até o ponto 5, quantos passos ele deu? Então, do ponto 1 até o ponto 2, ele caminou o passo. Do 2 até o 3, mais um passinho. Do 3 até o 4, mais um passinho. E do 4 até o 5, mais um. Então, ao todo, eu vou ter 4 passos. Então, o meu período aqui, ele é 4. Eu tenho 4 de tamanho. Nós vimos também nos exercícios que nem sempre eu vou ter o meu gráfico com várias repetições. Porque aqui ele está representando esse período como se fosse uma repetição. Lembrando que esse gráfico foi gerado de uma circunferência. Então, é como se esse ponto tivesse dado várias voltas na minha circunferência. E essas voltas vão ser sempre de tamanho igual a 4. E aí, a gente vai ter gráficos que não vão representar infinitas voltas. 3 voltas, 4 voltas. Ele vai ter o gráfico que vai trazer apenas 1 volta. E é isso que nós vamos analisar aqui. Então, se eu for pegar um pontinho qualquer. Eu vou pegar aqui do 0, porque já é favorável, né? É mais fácil de eu olhar. Então, se ele saiu ali do 0, ó, beleza. Eu vou lá, marro esse pontinho. Ele saiu daqui. Lembrando, um período é quando esse percurso volta a se repetir. Então, eu saí aqui, ó. Vou lá com o meu dedo. Ele vai subir, ele vai descer. Quando ele vai começar a repetir aquela subida? Exatamente em cima do meu ponto 4. Aqui em cima do meu ponto 4, é onde ele vai iniciar de novo o mesmo processo que eu comecei aqui quando eu coloquei do 0. Então, do 0 até o meu ponto 4, eu continuo tendo 4 de período. Então, independente qual foi o ponto que eu peguei, eu vou ter o mesmo tamanho de período. Então, é isso que eu preciso saber identificar. Então, o período é aquele tamanho onde ele volta, onde eu começo, eu termino e eu não vou contar isso para repetição. Tá? Então, vamos lá. A amplitude. Então, a amplitude, olha a definição da amplitude. É a metade da distância vertical entre dois quilômetros. Se é a distância vertical, a metade. Então, quando ele usa a palavra metade, ele já está me direcionando que eu preciso dividir por 2. Da distância vertical. Onde ele está me direcionando? O eixo Y. Então, eu vou olhar o menor valor que ele vai assumir e o maior valor que ele vai assumir. São essas distâncias. Então, ó, meu gráfico. Ele chega até o menos 3 e ele vai até o ponto 3. Acima do 3 não acontece nada. Abaixo do menos 3 também não acontece nada. Então, eu tenho exatamente esse tamanho aqui. Então, eu vou ver o menos 3 até o 0. Quanto ele caminhou? Não foram 3 passos? Do 0 até o 3, ele caminhou mais 3 passos. Então, essa distância são 6. Só que na definição ele diz que é a metade. Então, aqui a minha amplitude vai ser 6 dividido por 2. E 6 dividido por 2 é 3. Então, a amplitude deste gráfico é 3. Tudo bem? Um outro conceito importante que ele traz. Então, isso serve para qualquer gráfico. A gente tem que poder falar em imagem. Eu sempre vou analisar o meu eixo Y. E eu tenho duas formas de representar. Essa observação, né? Então, a imagem, eu posso representar ela em forma de conchetes. Nesse caso, os conchetes vão ser fechados. Por que vão ser fechados? Porque o menos 3, ele vai fazer parte do meu gráfico. E o 3, o ponto 3, também faz parte do meu gráfico. Sempre indicando o menor valor primeiro e depois o maior valor. Então, o meu menor valor aqui é menos 3. E o maior valor é 3. Uma outra representação dessa imagem, ela é em forma de chaves. Onde ele vai trazer de informação. que o Y pertence aos números reais, tal que eu vou ter o Y maior e igual a menos 3 e menor e igual a 3. Então, o Y está entre menos 3 e 3. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês, né? E... E boa tarde.